Música Fala galera, Dark de volta, o Gabriel como vocês preferirem chamar Bom galera, no vídeo de hoje eu vou estar aqui jogando o modo sniper, modo atirador de elite com vocês, beleza? A gente vai estar jogando aqui com uma dupla totalmente aleatória Vamos ver quem vai cair com a gente hoje, né velho? Quem vai ser o sorteado de hoje pra jogar com a gente, mano Acabei de completar aqui as missões da semana 6 E quando eu completar da semana 7, vocês já sabem, né galera? Nove skin, é velho, nove skin Olha que da hora ali no atemporal, velho, a máscara dele não tá no rosto dele Que da hora, velho, sério, gostei, curti, curti Mas vambora, né? Os caras assistindo cineminha É, isso daí Olha esse cara aqui com a picareta do Ragnarok Vamos lançar aqui pra ele Beleza galera, modo atirador de elite Estamos aqui com o Homero O Homero foi sorteado de hoje, vai aparecer no canal Não sei se ele é BR Homero, se você for BR, marca em torres tortas Eu não sei se o Homero é brasileiro ou não Tô desconfiado que ele não marcou em torres torres Mas beleza, Homero, bora aqui, ó Cratera, cratera Ah não Ah não, velho, vamos craterinha, vai craterinha Craterinha, Homero pisa em craterinha Então vamos craterinha Velho, vou tentar de tudo Fazer uma gameplay bonita pra você, né? Tomara que o Homero colabore com a gente Vamos sair aqui com o barcão Com o garrat boom, muito brabo, né? Vambora galera, vambora Porque homem não chora Vamos lá, tem cara aqui já Esse cara brabo aqui Eu vou cair direto desse baúzinho aqui Nova sniper, galera Galera, estamos aqui, né? Com a nova sniper E tem dois marginal aqui com a gente Vamos colocar nossa nova sniper aqui Como vocês estão vendo Essa é a nova sniper Meu Deus, galera Eu tô tenso Porque a gente não pegou nenhum rifle de caça Rifle de caça Rifle de caça Rifle de caça Isso Galera, vamos matar esse cara Galera Acertei um Matei, galera Que tiro, meu parceiro Vocês viram? Respect, galera Respect de tiro Galera, mataram o Homero Ah, não Não vai ficar barato assim, não Os caras matam o Homero Isso, galera É disso que eu tô falando Bala na cabeça, velho Vocês viram só? Ó, galera Como vocês estão vendo aqui no chão Essa daqui é a nova sniper, né? Eu já tô com uma Então não vou pegar essas outras Mas como vocês Estavam vendo ali Aquela lá É a nova sniper Beleza? É aquela mesmo Galera do céu Que bala que eu dei Naquele Ragnarok, hein? O cara achou que só porque Tava com o Ragnarok Ele ia matar nós, mano Você tá louco, galera Você tá louco Aquele Ragnarok lá Galera, já tomou uma Tomou outra Sapada, mano Na picaretada Foi na picareta Trouxa Nossa, galera A gente joga muito esse jogo, mano Pelo amor de Deus Respeita Pelo amor de Deus Jogamos Demais, galera Jogamos demais Velho Vocês viram só? Já levamos três Já, mano Três O cara já foi Pro saquito Essa gameplay Galera Esse vídeo vai dar certo Velho Esse vídeo vai dar certo Beleza? Nossa senhora Mano Olha o tanto de loot Ó Ó a nova sniper no chão Como que ela é Ó Bem legal, né? Essa é a nova sniper, meu povo Galera Se você tá gostando já Dessa gameplay com a nova sniper Deixe seu like aí, velho Pra mim saber Se vocês gostam de vídeos com sniper, né, velho Pra saber se vocês gostam Ou não desses vídeos com sniper Então se você tá gostando desse vídeo Já deixa seu like, beleza? Vambora, galera Vambora Vamos tentar ganhar essa daqui Ou pelo menos ficar entre os Entre os três melhores, né, velho Ou entre os dez Por aí Vamos tentar Só fazer uma gameplay bonita E um ataque a nova sniper Que tá valendo Beleza? O ruim é que como eu falei pra vocês Eu tenho que parar de dez em dez minutos Porque o Xbox não grava Todo o tempo Vambora, velho Aqui deve ter um baúzinho Eu acredito Ah, não Ah, não Tinha um baúzinho pelo menos, né? Alguém Alguém Ah, eu vou achar Ah, eu vou achar esse cara, galera Vambora, galera Vambora Vamos tentar ganhar essa daqui Vamos ver se a gente acha alguma coisa aqui Ah, mano Já lutearam aqui Já lutearam aqui Vambora, povo Fiquei um pouquinho quieto aqui, velho Que eu fui lá falar com meu pai Mas foi rapidão Bora procurar Ver se a gente acha alguém, né? Eu não sei se vocês conseguiram escutar meu pai falando no telefone Desculpa Meu pai não sabia que eu tava gravando Na verdade sabia Só que Fingiu que não sabia Fiquei triste Vem, refe de caça azul Ah, não Eu quero azul, jogo Dá um refe de caçinha Azul A blue pra mim Blue, 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 blue Vambora Vambora, vambora Vambora Ah, tem um glube-glube, mano Aí sim Glube-glube brabo Eu tô jogando solo versus blue, né, velho Esse é o problema Mas de boa Aqui vai ter Ah, mano Ah, eu quero um refe de caça azul, galera Não tem nada Não tem nada Opa Vambora Vambora Vê se nós pegamos esses caras, hein Mano Deixa eu acertar esse tiro Eu sou mito Galera, vou dar um pause aqui na gravação E já volto, beleza? Porque como eu disse, o Xbox grava somente de 10 em 10 minutos Já volto Bom, galera Voltei aqui Como vocês estão vendo, eu tô no mesmo lugar E bora pra treta, galera Bora pra treta Vamos ver se... Ó, aqueles caras estavam tretando aqui Galera do céu É treta, é treta Meu Deus do céu Tô tenso Como? Como? galera vamos matar esse cara Meu Deus, é treta! Corre galera, eu aceito! Ah não, 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 não. Galera, vamos beber aqui um Shudon. Ai, a safe está longe. Meu Deus, meu Deus, meu Deus, come, come. Vamos embora, vamos embora. Meu Deus, galera. O cara que estava atirando e morreu. Eu não sei se a gente vai conseguir chegar. Eu não sei se a gente vai conseguir chegar, galera. Ah, mano, eu não acredito. Eu não acredito, eu não acredito, velho. A gente tem que chegar, a gente tem que chegar. Meu Deus. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. A gente tem que chegar. Corre galera, corre. 85, meu Deus do céu. E minha vida caindo, galera. 79, 78, meu Deus do céu. Ah, um cara já morreu pra tempestade. Eu não sei porque que eu fui me meter naquela treta, velho. Ah, eu não quero recarregar arma. Ai, meu Deus, a safe já chegou. Ah, velho, morremos. Aqui tem atadura. Meu Deus do céu, salvou, salvou, salvou. Ali tem mais atadura. Meu Deus, será que a gente vai chegar? Será que a gente vai chegar vivo? Ali tem mais atadura, velho. Nossa, um kit full. Vou ter que deixar o shieldão. Vou ter que deixar o shieldão. Healer, 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 galera, healer. Meu Deus do céu, meu Deus do céu. É muita tensão, é muita tensão. Corre, 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 corre. 37, 33, 31, 27, 25, 23 e cura de novo. Meu Deus do céu, essa gameplay tem que ficar bonita. A gente já matou três. Tá muito bonita. Meu Deus do céu, velho. Eu não posso morrer, eu não posso morrer. Tem que sobreviver. Não é possível. Corre. Vai, galera, todo mundo. Dark, 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 dark. Nossa senhora. Tá quase, tá quase, tá quase. Pensou eu tomando tiro de sniper? Ia ser muito triste. É agora, é agora. A gente vai chegar. Momento. Nossa senhora. Nossa, não acredito. Tava tão longe, a gente chegou. Meu Deus do céu. Rila, rila, rila. Meu Deus, a gente chegou, mano. Velho, eu tô tão feliz. Vocês não tem noção do tanto que eu tô feliz que a gente chegou, beleza? Vocês não tem noção do tanto que eu tô feliz que a gente conseguiu chegar a tempo. Velho, meu Deus. Meu Deus do céu. Vamos pegar material, que é muito importante o material, né? Nesse modo não é tão importante, mas às vezes você previne um tirozinho de sniper, né? Vou pegar um materialzinho aqui, só pra colaborar. Tomara que eu não tome um tiro de sniper na cara. Tomara, tomara. Nossa. Nossa, aí sim, hein. Shieldoncio pra nós. Meu parceiro, mas eu sou Shieldoncio, mas eu sou tudo, velho. Na moral, respeita nós. Velho, esse vídeo tá perfeito, tá bom? Velho, deixe seu like, por favor, porque deu muito, muito trabalho mesmo pra mim gravar esse vídeo mostrando pra vocês a nova sniper, beleza? Então, velho, já deixa seu like, porque você vai me deixar muito feliz, velho. Na moral, se esse vídeo bater 35 likes, eu vou ficar muito feliz, tá bom? E se você quer me deixar feliz, velho, deixa seu like, tá? Por favor, velho. Porque eu, tipo, eu gasto o tempo que eu poderia estar brincando, me divertindo. Eu gasto esse tempo pra gravar um vídeo pra deixar vocês felizes, entendeu? Então, deixa seu like, velho, retribuindo o que eu faço, né? Que eu faço uma coisa, vocês tem que pelo menos dar uma retribuidinha, né? Que fica legal, beleza? Eu vou aqui dar um corte, né, galera? Como vocês sabem, de 10 em 10 minutos tem que parar e já volto. Galera, voltei aqui de novo, né? Como vocês estão vendo, eu tô no mesmo lugar que eu terminei o corte, como eu fiz da última vez e como eu fiz em todos os outros vídeos. Meu Deus, galera, será que eu consigo derrubar tudo? Eu vou derrubar tudo. Ó, uma parede já foi. Vou derrubar. Opa, ó, a escada já foi. Outra parede já foi. Vamos derrubar, vamos derrubar. Derrubei outra parede. Vai morrer, todo mundo que estiver lá em cima vai morrer. Pô, mais uma. Meu Deus, vai morrer geral. Galera, olha lá! Tá caindo, tá caindo, tá caindo. Tá caindo, olha o cara, olha o cara, olha o cara. Cadê o cara? Meu Deus, olha o cara! O cara caiu, velho! Nossa senhora! O cara... O cara caiu lá de cima, velho! Que da hora! Nossa, esse cara deve ter ficado bravo, hein? Para, para, para! Isso, 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 isso! Não! Roubaram minha kill! O cara roubou minha kill! Meu Deus, meu Deus, meu Deus, que tensa! What? What? Tá bugadão, galera! Foi mal, foi mal que tá bugadão! Olha isso, eu tô atravessando tudo! Meu Deus! Véi! O gás, o gás, o gás, galera! Pelo amor de Deus, quase que eu... Quase que eu morro pro gás! Mano, na moral, foi muito engraçado o cara caindo, velho! Até meu pai viu aqui, você viu, babai? Velho, o cara caiu que nem... Morreu, galera! Matamos com a nova sniper! Esse é o poder da nova sniper, como vocês viram! Isso que a nova sniper faz! Ela dá 150 de dano no corpo, velho! Dá muito dano mesmo, como vocês puderam ver! É muito dano que dá, velho! Ó, alguém morreu aqui e agora é a hora de eu brilhar! O cara tomou um tiro e eu também tomei um tiro! Nossa, galera! Na cabeça dele! Na cabeceita do garoto! Ó o último, ó o último, cara! Ó o último, cara! Meu Deus, calma aí! Eu fiz de shield! Shield! Shield, velho! Vambora! Sai fora! Beleza! Sai fora! Galera, cadê a nova sniper? Ó, galera! Nova sniper nem dar, hein! Não quer pegar, meu Deus do céu! Usamos o pad! Tamo na safe! Ai, não! O cara joga bem! O cara joga bem, galera! Velho! Pelo menos tá valendo! A gente jogou demais essa partida e vai valer! Beleza? Vambora, vambora, vambora! Como é, galera? Eu vou... Ah, não! Olha o cara aqui! Tomou! Galera! Galera, eu tô pegando um tiro, amor! O cara tentou me matar na trepa! De novo! Não, galera! Morri! Mas, velho! Esse foi o vídeo! Espero que vocês tenham gostado! Velho! A gente jogou muito! Como vocês puderam ver! A gente não ganhou! Mas não tem problema que a gente não ganhou! Pelo menos a gameplay ficou bonita! Então, se vocês gostaram da nova sniper, deixe seu like! Se inscreva no canal! E ative o sininho das notificações! Para não perder nenhum vídeo! Meta! 35 likes nesse vídeo! Por hoje é só! Falou! E fui!